Salve, salve, turbinados! Pra você que não me conhece, meu nome é William Senna e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tô aqui no começo desse vídeo para avisar... Esqueci o que eu falava. Não é pra avisar nada não. É... Meu Deus, eu esqueci... Sério mesmo, eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei, tô aqui no começo do vídeo, pessoal, pra agradecer o engajamento que vocês estão tendo aqui no canal, entendeu? Vocês estão compartilhando, várias pessoas estão se inscrevendo no canal, tamo quase chegando na meta de 1.500 inscritos aí, muito obrigado de coração, tá? Já de começo aqui, já vai deixando um like pra mim, porque é muito importante, se tá ligado, que ajuda o canal a crescer e ajuda o YouTube também a divulgar o canal pra mais pessoas, né? Que tá assistindo e também me deixa muito feliz, porque eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo. Se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas, beleza? Se você não conhecia o canal, brotou aí de alguma árvore de recomendados, ou até mesmo um amigo seu lindicou, se inscreve aí, porque tem muita coisa aqui, conteúdo é variado, entendeu? Tem cover, tem gameplay, tem vlog, tem... Eu esqueci as coisas que tem aqui, mas eu sei que tem um bocado de coisa. Enfim, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer uma gameplay de um game que eu tô viciado pra caramba. Cara, mas eu tô viciado pra caramba. É igual o Ark Hero que eu tô trazendo aí pra vocês. Esse game aqui é o Brawl Stars. Eu tô viciado demais nesse game, entendeu? Eu sei que você já conhece ele por aí, né? Muitas coisas dele você já conhece. Lançou uma atualização recentemente dele aí agora. Porém, eu tenho uns 2 a 3 vídeos antigos dele que eu já tinha gravado, e eu vou editar, deixar bem engraçadinho pra vocês, pra postar aqui, tá? Que eu não podia perder que ali foi o começo, a minha primeira experiência do game, quando eu decidi gravar, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês. E logo mais vai ser vídeo da nova atualização que lançou ontem, eu acho que foi dia 16, se eu não me engano, 16 de março de 2020, tá? A gente tá em 2020, pra quem não sabe. Lançou essa atualização e eu vou trazer vídeo pra vocês, beleza? Enfim, vocês sabem que eu já expliquei pra vocês toda vez que eu vou trazer alguma coisa, que é um vídeo antigo, entendeu? Eu sempre vou aparecer aqui no começo do vídeo pra tá explicando pra vocês, porque às vezes o vídeo pode tá sem nenhum nexo no começo, né? Então eu tenho que fazer isso, entendeu? Pra vocês poderem entender. E eu já falei demais aqui. Eu espero que vocês gostem, né? Compartilhem aí. E é isso. Se você quiser jogar comigo aí no Brawl Stars, entre em contato e, sei lá, mano, me chama pra um grupo aí, não sei. Se a gente estiver online, você manda convite, que eu vou estar jogando com você, né? E eu tenho vários projetos pra esse game também. Não que outras pessoas já não tenham feito, mas eu tenho vários projetos pra ele também. E se mais delonga, bora pro vídeo, né? Porque depois eu falo mais sobre ele. É nóis, valeu. Bom, pessoal, estamos aqui no game, né? Já tem um tempinho que eu jogo assim. Tô pegando a noção do game ainda. Eu tô no nível 60, se não me engano. É, nível 65. Faz pouco tempo que eu tô jogando, né? Tem esse tempo de troféu, porque a maioria dos meus Brawlers estão no nível 20. Porém, ainda falta bastante pra desbloquear. E ele só tá nesse nível 20 assim. Quer dizer, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles estão com pouco UF, tá ligado? É porque eu fui burro e não... Fazer pouco tempo que eu tinha entrado no game, nem tão se tava evoluindo. Eu pensava que o intuito do game era evoluir a classe do Brawler. Só que eu me lasquei porque eu cheguei aqui na classe 20. Com o nível 5 de poder. Os caras já estão na classe 10, me esbagaçando, tá ligado? Vocês podem perceber aqui que eu coletei algumas caixas, né? Desde farmando algumas caixas. Então, a caixa grande, se eu não me engano, que é essa do cantinho aqui, é que vale a duas médias, se eu não me engano. Não sei. Então, vamos dizer que tecnicamente a gente tem quase 100 caixas aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir todas elas e ver o que a gente ganha, beleza? Logo mais eu faço a gameplay com esse carinha aqui que já tá aqui, né? O El Primo. Ele é um carinha que eu tô gostando atualmente de jogar muito, entendeu? O cara é muito bom. E vamos ver se a gente tem sorte de ganhar o poder estrela dele em uma dessas caixas, né? Porque como você pode ver, ele tá no nível 9 de poder. Então, vamos ver se a gente consegue um desses dois poderes estrela aqui, abrindo todas essas caixas. Então, partiu! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Opa! Já chega aqui um brawler mítico, né? What? Um brawler mítico? Vamos ver a nossa taxa aqui, rapidão. Vamos entrar aqui na loja. Vamos ver a nossa taxa pra ganhar. Ó, o brawler épico tá, vamos dizer que 0,56%. O brawler mítico também. E o brawler lendário, mano, tá muito pouco. Tô tendo certeza que eu não vou conseguir o brawler lendário nessas caixas aqui. Mas, temos a chance de conseguir um poder estrela, hein? Tá em 1%. Então, vamos lá. Vamos terminar de abrir essas caixas aqui e ver o que a gente ganha. Vamos ver se a gente tem sorte. Se a Supercell tá feliz com a gente aqui, né? Vamos lá. Opa! Aí, pessoal! Conseguimos o primeiro poder estrela do El Primo. A Supercell tá de boa hoje, hein? A gente tá... Tá... Como é que fala? Como eu vou dizer? Tá muito generosa hoje, ó. Ganhamos o El Fuego. O inimigo exatizou pelo Superduel Primo. Queimaram por 4 segundos, levando 1.200 pontos de dano. Caraca, mano. Já conseguimos o primeiro poder estrela desse cabeçudinho aqui. Vamos aqui, vamos. Será que a gente vai ter mais sorte? Não sei. Vamos aqui. Ah, caramba! E aí, pessoal? Conseguimos o segundo poder estrela do El Primo, mano. Corrida meteórica. A velocidade do El Primo aumenta em 25% por 4 segundos após usar o Super. Mano, a Supercell tá muito gente boa com a gente hoje. Dois poderes estrela e um brawl é épico. A Supercell tá muito gente boa, mano. Última caixa pequena. Ou é média, sei lá. Vamos abrir ela aqui pra ver se a gente tem sorte nela, né? Eu acho que já ia querer demais, mano. Que a gente já teve muita sorte aqui. Vamos lá. Opa! Tem um bônus restante aqui. Será que que é? Ah, duplicada de fichas. É bom, bacana. Bom, agora vamos lá pras caixas grandes, né? Será que a gente vai ter alguma sorte nela? Não sei. Vamos saber agora. O que será que nos espera nela, hein? Vamos descobrir. Nada demais. Mas, nesse primeiro vídeo de Brawl Stars da gente aqui, pessoal, já sermos lucrando muito, pessoal. Ganhamos um brawler épico, né? Que foi a Bia. E os dois poderes estrelas do El Primo, pessoal. E, né? Pra começar aqui em grande estilo, vamos testar esses dois poderes estrelas, né? Primeiro, eu vou usar esse aqui, o El Fuego. E vamos escolher aqui o combate sozinho. Vamos aqui no solo, porque... Não sei o porquê. Só sei que vamos aqui testar esse poder agora. Um, dois, três, e partiu! Começamos aqui. Já tem um Mortis ali boiando. Vamos pegar essa caixinha aqui rapidão. Esse brawler, mano, eu gosto muito de jogar com ele. Ele é um brawler muito foda, na minha opinião, mano. Vamos lá. Quebrar essa outra caixinha aqui. Tá dando sopa aqui no canto. Então, é nossa. Pega o bagulho, mano. Opa, esse Mortis dando sopa aqui. Eita, mano. Se ele pegar esse aqui, fodeu. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Vai morrer. Vai morrer. Aê, otário. Mano, conseguiu. Quase a gente morre. Misericórdia. Tem uma Bibi ali. Né? Ela tá aqui por baixo que eu tô ligado. Olha lá, safadinha. Vem. Eita, porra. Calma, pra que essa violência. Vem cá, vem cá. Você vai morrer. Toma. Ui. Eita. Eita. Quase a Bibi me mata ainda. Não deu nem pra perceber muito o poder aqui. Por causa que ela já morreu, né? Mas... Eita, porra. Esse Bull aqui, mano. Eita, foi mal. Falando pra lá. Eita. Eita. O Bull tá descendo o ar, assim, geral. Sai. Sai de perto de mim. Brinca com a Bia lá. Vai. Vai. Vai pra lá. Eu vou lhe pegar. Misericórdia. Bora, Bia. Pegar ele. Eita. Agora eu e tu. Eu e tu, Bia. Entra aqui. Sim, 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 sim. Por que você me bullying? Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Não dá pra você, não, mano. Ih. Bora lá. Bora atrás desse eu, gênio, aqui. Por causa aqui. Ok, mano. Você tá pensando que você estava falando com quem? Me expulsa. Puxa pra frente de você, velho. Vai morrer aí. Você vai morrer aí. Você. Tchau. Agora é o combate. Eu e não sei quem mais. Quem é que tá aí? Vamos que vamos. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Opa, vou pegar esse aqui só de raiva. Só pra nenhum super... Sai daqui. Ah, sai fora, mano. Vem cá. Eu vou ele pegar. Dando graça, mano. Easy. Mano, é só eu. Ou vocês também acham que esse é o Primo. Parece aquele cara do meme bem tranquilo, hein? É muito parecido, mano. Vem afobado assim não. Vem afobado assim não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Agora eu tô pistola mesmo. Não sei se tá legal que eu tô bravo. Olha a minha cara de barba. Eu tô bravo, mano. Você entendeu, velho? Eu tô bravo, mano. Eu nem sei se o áudio desse vídeo tá ficando tão bacana, pessoal. Que eu ainda não ajustei direito aqui o volume pra sair o som do jogo e a minha voz, tá? Porque eu gravo sem fone. Eu não tenho fone pra gravar. Eita, pô. Eu não tenho fone pra gravar pra vocês, né? Porque o Christian quebrou. Mas eu espero que esteja sendo legal. Mano, esse cara tá mexendo só. Vem cá. Tá bom, vem cá. Otário. Será que eu não funciona esse aqui? Tipo, esse link shake e o poder do El Primo, hein? O super... Ah, mano. Que grave. Eu queria até descobrir o que eu vou descobrir agora. O cara ficou ligero. Você tem alguma ideia? Quanto rápido eu sou? Quanto rápido é isso, cara? Quanto rápido é isso, cara? Mano, é muito raro. Ficou muito ligero, velho. Eita, pô. Já tem uma tara aqui. Essa tara vai querer me matar, velho. A tara será morrer, cara. Ah! Eita, você quer time, velho. Bora fazer um time muito. Se você trair... Se você trair o time, eu te mato. De boa. De boa, mano. De boa. De boa. De boa, mano. A tara sumiu. Eu não sou desse de trair o time, não, mano. Agora se o cara trair o time... Eita, se o cara trair o time, eu vou pra cima. Eu quero nem saber. Você quer brincar, né? O que é o celular que você tem que ver que você é mais chato? Morreu? Cara, cadê você? O que é que você tá aqui, mano? Vem lá. O que é, doido? Tá bom. Enfim, pessoal. Ganhamos aqui, né? Conseguimos testar o poder do El Rudo. A corrida meteórica. Mano, é muito da hora jogar com esse personagem. Eu espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo, pessoal. Por causa que esse game é muito top, né? Faz o tempo que eu jogo ele. Porém, eu nunca imaginei gravar alguma coisa pra vocês. Mas como eu tô tão viciado. E eu gosto de passar um pouco da minha vida pra vocês. Então eu vou trazer um pouquinho do jogo, né? Que vocês talvez possam gostar. E talvez vocês possam jogar comigo. Lembrando que eu tô sem clube aqui, ó. E se vocês aqui do canal gostarem do jogo e começaram a jogar. Deixa aqui nos comentários. Que talvez eu entro no clube de vocês, tá? Porque eu sou bem ativo. Quase todo dia eu tô jogando esse game. E também eu posso criar um clube. Do nosso canal. Pra todo mundo que tá chegando através do canal. Err, peraí que embana nega. Todo mundo que tá chegando novo no canal. E tá jogando esse jogo. Através desse vídeo aqui. Que viu esse vídeo e se interessou. Pode entrar no clube do canal, beleza? Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Compartilha. Porque ajuda bastante, pessoal. Esse ano de 2020 aqui. Vai ser só coisa bacana. E eu vou me empenhar bastante com esse canal aqui. Tá uma corredinha desgramada, minha vida. Porém, eu vou me empenhar bastante em não deixar vocês sem conteúdo, tá? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho